Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História dos Logaritmos. A expansão marítmica inglesa começou durante o reinado da Elizabeth I, e isso foi feito de maneira a evitar ao máximo o confronto com a Espanha do Felipe II. O Império Espanhol era o mais forte da época. A estratégia que a Elizabeth tomou foi a de usar a pirataria. Piratas eram contratados para atacar os galeões espanhóis que navegavam abarrotados de prata. Um pirata que é contratado por um país se chama um corsário. O maior corsário inglês foi o Francis Drake. Francis Drake foi o primeiro inglês a circunnavegar a terra, e foi ele quem certa vez atacou um galeão espanhol que tinha tanta prata, que essa prata aí foi suficiente para pagar todas as dívidas que a Inglaterra tinha, e ainda pagou por um ano todos os custos da máquina administrativa. Então você nota que eu estou em uma época em que os ingleses se lançaram ao mar, e isso exige uma melhora na matemática. Porque um navegador lá no meio do oceano tem que saber olhar para o céu e dizer em qual latitude e longitude ele se encontra, e a partir disso saber qual o rumo a tomar, e isso exige, portanto, um desenvolvimento da astronomia, o que faz com que a matemática seja muito utilizada. Outro assunto bem importante dessa época foi o que o Copérnico fez em 1543. O Copérnico enunciou a teoria em que o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol. A teoria heliocêntrica. Isso fez com que, nas décadas posteriores, diversos astrônomos fizessem contas para verificar se essa teoria era verdadeira ou era falsa. Um astrônomo que fez muitas contas relacionadas a esse assunto aí foi o Brahe, seguido pelo Kepler. Então, aqui estão dois assuntos, navegações inglesas, astronomia. E esses dois assuntos envolvem um grande número de contas. Naquela época, não existia uma calculadora ou um dispositivo bastante prático. É aí que entram os logaritmos. Os logaritmos foram a ferramenta que facilitaram ao máximo as contas que navegadores e astrônomos precisavam fazer. De maneira independente, o Nepper e o Birg pensaram nesse assunto. Provavelmente, o Nepper pensou em 1594, mas publicou em 1614. Foi aqui que surgiu o primeiro livro sobre logaritmos. O Birg pensou antes, provavelmente em 1588, mas publicou depois, em 1620. A importância do Nepper na divulgação do assunto é muito maior que a do Birg. Eu vou falar dos dois. Primeiro, a essência da ideia que os dois tiveram. É assim, aqui eu tenho uma tabela que diz, por exemplo, é a tabela do 2 elevado a x. Quando eu olho para cá, significa que o 2 elevado a 1 dá 2. Deixa eu explicar de novo. O 2 elevado a 2 dá 4. Só mais uma aqui. O 2 elevado a 3 dá 8. Então, eu tenho essa tabela e eu vou fazer uma conta. 4 vezes 8. É uma multiplicação, que eu posso fazer assim. O 4 é o 2 elevado a 2. O 8 é o 2 elevado a 3. Agora, eu vou usar a propriedade de produto de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Agora, eu vou fazer uma conta. 2 mais 3 é 5. E eu olho na minha tabela que 2 elevado a 5 é 32. O que aconteceu aqui? A minha pergunta é uma multiplicação. Mas, na verdade, a única conta que eu fiz aqui foi uma soma. O 2 mais 3 é 5. Então, o que é que acontece? Se eu tiver uma tabela como essas daqui, eu sou capaz de fazer as contas de uma maneira mais fácil. Porque a ideia básica é de que uma adição é mais fácil do que uma multiplicação. Então, é isso aí. A essência da matéria logaritmos. Pegar uma operação que é mais difícil, usar uma tabela e uma operação mais fácil para encontrar o resultado original que está sendo pedido. Claro que aqui eu expliquei com a nossa anotação. Mas essa é a ideia básica que os dois, de maneira independente, tiveram. Bom, só que essa minha tabela não é tão boa assim. Se eu quiser calcular 17 vezes 49, surge um problema. Eu não sei quem é o expoente que eu vou usar para o 17, e nem para o 49. Então, a ideia é boa. Só que essa tabela aqui precisa ser melhorada. Foi nisso que eles trabalharam, encontrar tabelas que são melhores. Começo falando do Néper. Vejamos como é que foi o trabalho dele. O Néper era escocês. Aqui a Inglaterra, aqui a Escócia. E ele era um nobre. Ele era um nobre da corte do rei Jaime. Quem foi o rei Jaime? É o seguinte. A rainha Elizabeth, ela não deixou herdeiros. Então, quando ela morreu, o rei da Escócia se tornou o rei da Inglaterra também. Então, acabou lá na Inglaterra a dinastia Tudor. E começou a dinastia Stuart. Jaime era rei da Escócia e rei da Inglaterra. O Néper era um barão escocês. Que, inclusive, morava num castelo. Falando em específico do Néper, tem um assunto que é bem importante quando se trata dele. Ele era um grande defensor da reforma protestante lá na Escócia. Quem fez a reforma religiosa lá foi o John Knox. E o Néper era um defensor das ideias do John Knox. Ele defendia tanto isso, que em 1593, o Néper publicou um livro defendendo os protestantes. Esse livro tem algumas coisas curiosas. Como, por exemplo, o Néper conclui que o Papa é o anticristo. Então, você nota que ele era um cara bem contra a religião católica. E, nesse mesmo livro aqui, o Néper pegou o Evangelho de São João e fez umas contas. Sabe lá que contas que ele fez? E concluiu que o mundo acabaria entre 1688 e 1700. Então, o Néper deu aí uma pequena viajada e concluiu que o mundo acabaria nessa época aí. Bom, além de gostar muito de religião, o Néper se interessou por aquele problema de simplificar as contas que astrônomos e navegadores precisavam fazer. De tal maneira que, em 1614, ele publicou este livro aqui. É uma publicação em latim. E é aqui que aparece o assunto logaritmo pela primeira vez. Bom, deixa eu falar um pouco do que aconteceu antes aqui de ele publicar o livro. O rei Jaime era casado com a filha do rei da Dinamarca. Esse cara aqui, o Frederico. Então, está aqui, ó. Dinamarca aqui. Então, o rei Jaime era casado com a filha do rei Frederico, lá da Dinamarca. E o Brahe era o astrônomo real lá na Dinamarca. Nessa época, era importante destacar o seguinte fato. A astronomia e a astrologia eram a mesma coisa. Então, quando eu digo que o Brahe era o astrônomo real da Dinamarca, isso significa que ele também fazia o horóscopo do rei. Então, essencialmente, o interesse do rei era ver o horóscopo para saber, por exemplo, será que ele iria bem numa próxima batalha? Será que a agricultura iria bem no próximo ano? Coisas assim. Em 1594, o médico do rei Jaime estava lá na Dinamarca e conversou com o Brahe. Esse médico é esse John Craig. Então, o médico do rei da Escócia e da Inglaterra estava lá na Dinamarca, conversou com o Brahe e disse o seguinte. Brahe, lá na Escócia tem um cara desenvolvendo uma matéria que simplifica as contas que astrônomos e navegadores precisam fazer. Ou seja, esse aí é o relato que nós temos de que, em 1594, o Nepper estava trabalhando no assunto logaritmos. É dessa conversa entre o médico do rei Jaime e o astrônomo Brahe. Explicando já com a nossa anotação moderna, o que o Nepper fez foi uma tabela assim. Lembra que eu disse que o problema dessa tabela aqui em cima é o espaçamento entre os números. Do 16 para o 32 deu um salto muito grande. Isso não me permitiu calcular, por exemplo, o 17 vezes 49. Então, o Nepper ficou pensando por uns 20 anos até encontrar aqui uma maneira que dava números bastante próximos. Isso é o que se chama de logaritmo neperiano. Esse x aqui. x é o logaritmo neperiano do número n. Bom, então, isso aí é essencialmente o que o Nepper fez. Uma publicação lá no ano de 1614 que foi feita em latim. Agora eu vou falar do Edward Wright, um inglês. Um inglês que era professor de matemática, navegador, astrônomo, construtor de mapas. Aqui eu tenho um mapa de 1589. Aqui aparece a Espanha. Você nota que não tem Portugal, porque nessa época aqui foi a época da anexação. O Império Espanhol anexou o Império Português. Em geral se chama de União Ibérica. Então, tudo isso aqui é Espanha, a Inglaterra aqui por cima. Esse aqui é o mapa que o Wright fez com o propósito de permitir que navegadores ingleses chegassem até a ilha de Açores e lá capturassem galeões espanhóis que carregavam prata. Então, o Wright era um cara que estava totalmente ligado àquela atividade de pirataria. Em 1599, ele publicou este livro que é muito importante. É essencialmente o livro que ensina como é que se navega. Se você fosse um capitão de navio daquela época, você teria que dominar assuntos contidos nesse livro aqui. Que são aquela história de saber, lá no meio do oceano, qual o rumo a tomar. Você tem que olhar para o céu e a partir das posições das estrelas, saber qual é a latitude e a longitude. No mesmo ano de 1599, o Wright publicou este mapa do mundo. É o primeiro mapa do mundo feito por um inglês. Então, ele estava totalmente ligado à astronomia, à navegação. Quando o Wright soube daquela publicação que o Nepper tinha feito, na hora ele viu que era muito importante e pensou o seguinte. Tá, mas aquilo está em latim. Eu vou fazer a tradução para o inglês. Para que os navegadores ingleses pudessem utilizar esse assunto aí, o tal do logaritmo. E foi isso que ele começou a fazer. Ele morreu em 1615. Mas colaboradores terminaram a tarefa dele. Em 1616, surgiu a versão em inglês do trabalho do Nepper. Foram duas versões. Também tem a versão de 1618. Então, as duas aí, feitas por colaboradores. Uma pessoa que participou ativamente da tradução lá em 1616, foi o Briggs. Briggs era professor de geometria lá em Londres, no Gresham College. Então, foi ele o principal nome a terminar aquela publicação, agora em inglês, do trabalho do Nepper. O Briggs já tinha um histórico de trabalhos em navegação. Dois livros. Um em 1602, outro em 1610. Então, ele era um cara que estava aí preocupado com a questão de fazer contas para ajudar os navegadores a encontrar o rumo certo. E, ainda sobre o Briggs. Ele foi visitar o Nepper. Em 1614, em 1615, o Briggs saiu de Londres e foi até ali a Escócia conversar com o Nepper. Então, esses dois bateram papo e, essencialmente, o que eles discutiram é o seguinte. Eu vou explicar usando a nossa notação moderna. Eles discutiram qual é a melhor base a se utilizar. Bom, primeiro é o seguinte. Aqui eu tenho uma potência de base B. Isso permite definir um logaritmo de base B. A potência pega o X e leva no número N. O logaritmo faz o contrário. Ele pega o N e leva no X. Aqui, por exemplo, eu tenho uma base 2. Aquela primeira tabela que eu fiz. Aqui eu tenho uma potência de base 2. Isso permite definir um logaritmo de base 2. Então, eles ficaram discutindo. Briggs e Nepper, qual é a melhor base? E chegaram à conclusão de que a base 10 seria a mais útil para as contas que eram necessárias. Então, ficou assim. Se a base é 10, eu consigo definir um logaritmo de base 10. Quando a base é 10, a gente não escreve a base. Fica assim. Log. Então, a potência de base 10 pega o X e leva no N. O logaritmo de base 10 faz o contrário. Pega o N e leva no X. Então, aí, eu discuti, usando os nossos termos modernos, o que aqueles dois conversaram. Surgem, então, os logaritmos decimais. Logaritmos de base 10. Deixa eu dar uns exemplos aqui. É importante para fixar. Olha, base 10 me permite definir um logaritmo de base 10. Se a potência pega o 10, pega o 0 e leva no 1, o logaritmo faz o contrário. Pega o 1 e leva no 0. Deixa eu colocar isso em uma tabela. Aqui, olha. O logaritmo pegou o 1 e leva no 0. Ele pega o 1 e levou no 0. Mais um exemplo. Aqui a base é 10. Aqui eu tenho um logaritmo de base 10 também. Se a potência leva o 1 no 10, o logaritmo faz o contrário. Ele pega o 10 e leva no 1. Então, aqui, olha. O logaritmo pega o 10 e leva no 1. Em 1617, o Briggs fez isso daqui. É uma tábua de logaritmos. É uma lista que vai dando os logaritmos dos números. Ele fez do 1 ao 1.000. Ali eu fiz um fácil, né? O 1 elevado no 0, o 10 elevado no 1. Esses outros aqui são bem mais difíceis. Em 1619, o Briggs saiu do Gresham College e virou professor em Oxford. E em 1624, ele publicou uma tábua de logaritmos bem mais completa. Contendo os números, esses daqui, ó. Esses Ns do 1 até o 20.000 e do 90.000 até o 100.000. Então, aqui, algo que o Briggs fez. Que foi pegar os logaritmos decimais e ficar vendo aqui para cada N qual é o seu logaritmo. Mas tem um buraco bem grande aqui, né? Do 20.000 e 1 até o 89.999, não tinha. Os logaritmos apresentam propriedades que incluem essas daqui. Deixa eu fazer uma conta para mostrar como, de fato, eles funcionam. Tudo bem, eu vou fazer uma conta bem simples. Mas vale a intenção. É 2 vezes 3. Mas você pode imaginar que, na verdade, eles precisavam da multiplicação de dois números bem difíceis de se calcular. Qual é a essência de utilizar as propriedades dos logaritmos e essas tábuas que foram surgindo ao longo do tempo? É assim. Eu quero calcular 2 vezes 3. Nós vamos calcular o logaritmo do N. Vai ser o logaritmo do 2 vezes 3. Agora eu vejo que existe uma propriedade que diz o seguinte. O logaritmo transforma um produto em uma soma. Então, aqui eu tenho o logaritmo de 2 vezes 3. Isso aqui é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. E agora eu venho para a minha tabela. O logaritmo de 2 está aqui. Esse 0, 30, 10. Eu vou trocar. Deixa eu botar em vermelho. Esse aqui vai virar aqui. O logaritmo de 2. Agora eu pego aqui o logaritmo de 3. Vou lá na tabela. 0, 477. E quando eu somo esses dois, eu noto que dá esse número que aparece aqui. 0,7781. Que é, olhando a tabela, o logaritmo do 6. Então, olha o que aconteceu. A minha pergunta é uma multiplicação. Conta que é 2 vezes 3. Eu peguei a tabela e vi que o logaritmo disso que eu estou procurando é, na verdade, o logaritmo do 6. ou seja, o N é o 6. Eu fui capaz de fazer uma multiplicação sem multiplicar os números. Eu usei a tabela e a única conta que eu fiz aqui foi uma soma. Aqui, de fato, eu tive que calcular a soma. Mas uma soma, em geral, é mais fácil do que se fazer uma multiplicação. Tá, tudo bem? Não é nesse meu exemplo porque aqui é só 2 vezes 3 que é super simples. Mas você tem que imaginar que era uma multiplicação difícil de se fazer. O que eu sou interessado é na ideia em si. Eu fui capaz de fazer uma multiplicação através de uma soma e o uso de uma tabela. Então, isso é o que era muito importante naquela época. Continuando. O Briggs era professor de geometria lá no Gresham College. O Gunther era professor de astronomia no mesmo local. E o Gunther, que era amigo do Briggs, viviam junto discutindo matemática e astronomia, em 1620, publicou esta tábua de logaritmos que foi muito importante. Ela trazia assim, logaritmo da tangente de 1 grau. Logaritmo da tangente de 2 graus. Isso era muito importante na época. E o Gunther também foi um construtor de aparelhos. isso aqui é o equivalente a uma fita métrica lá para aquela época. Isso aqui é um quadrante, um instrumento que permite calcular ângulos. Que é aquela história de tem que estar lá no meio do oceano, tem que olhar para as estrelas, olhar para os ângulos que elas formavam e saber a partir disso fazer contas para achar latitudes e longitudes. Então aqui um quadrante que o Gunther inventou. E isso aqui é um primeiro tipo de régua de cálculo. O que é uma régua de cálculo? Bom, esse aqui é um modelo bem primitivo. Foi o primeiro. A ideia básica é assim, são duas réguas. Uma delas tem a marcação normal com essas réguas de escola que nós temos hoje em dia e a outra é diferente. O logaritmo de 2 é 0,30 e o logaritmo de 3 é 0,47. A outra régua tem marcações com logaritmos. Então o logaritmo de 2 está por aqui assim, que é o 0,30 e pouco. O 0,477 está por aqui assim. Aqui assim está o logaritmo de 3. Eu vou colocar mais um número aqui. O logaritmo de 6 é 0,77. 0,77 está por aqui assim. Eu vou mostrar agora como que é possível fazer esta conta aqui, só que usando agora uma régua, aliás, duas réguas e um compasso. Então o que o Gunter pensou foi o seguinte, uma maneira de se fazer as contas evitando agora inclusive fazer essa adição aqui. eu vou mostrar. A minha pergunta é a mesma. Quanto que é 2 vezes 3? Como é que funciona? Você pega um compasso, abre ele no tamanho logaritmo de 2 e marca ali na outra régua. Vou até deixar marcado aqui. aqui. Agora eu pego o compasso e abro ele no tamanho logaritmo de 3 e adiciono aqui. E vejo que eu parei neste ponto que marca o 0,77. Eu posso comparar diretamente aqui embaixo que isso é o logaritmo de 6. Olha como a régua de cálculo realmente facilitou as contas. Esse mesmo processo aqui que foi somar o logaritmo de 2 com o logaritmo de 3 e encontrar o logaritmo de 6 agora foi feito usando réguas. o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 é o logaritmo de 6. Então, se o logaritmo do n é o logaritmo de 6 é porque o n é o 6. então, aqui surgiu um instrumento que simplificou ao máximo possível as contas que eram necessárias naquela época. Essencialmente, isso aqui foi utilizado até os anos 1970 quando surgiram as calculadoras eletrônicas aí não fazia mais sentido utilizar a régua de cálculo. Mas você nota que ali dos anos 1620 até os anos 1970 isso aqui era o que de melhor se tinha para fazer contas. E a explicação que está por trás do funcionamento da régua é exatamente isso daqui. O logaritmo do n é o logaritmo do 2 mais o do 3 que eu vejo que dá o logaritmo de 6 logo o n é o 6. continuando aqui agora é o seguinte o Briggs publicou uma tabela lá em 624 que tem um furo grandão né ela parou no 20 mil e continuou no 90 mil na Holanda o professor de matemática Decker pensou o seguinte eu vou completar a tarefa ele foi lá e falou com o dono de uma editora de livros o Adrian Vlack e a proposta dele foi essa o Decker disse Vlack vamos fazer um livro que seja completinho logaritmos aparecendo para números do 1 até o 100 mil e o Vlack percebeu que isso financeiramente era importante e aprovou o projeto em 1628 surgiu a tabela completa com os números indo de 1 até 100 mil isso daqui do 1 até o 100 mil o Vlack foi esperto os logaritmos se mostraram uma ferramenta muito importante então isso geraria lucro ter uma tabela dessas em mãos era importante para astrônomos e navegadores alguém teria que lucrar com isso o primeiro essencialmente a lucrar foi o Adrian Vlack isso encerra a parte do Nepper agora tem a parte do Birg lembra que são dois desenvolvimentos independentes é assim agora eu vou para a região mais ou menos da atual Alemanha e vizinhança naquela época essa região toda aqui era formada por dezenas e dezenas de reinos ducados principados e cidades independentes era feita uma eleição e se escolhia o imperador do sacro império romano germânico então os líderes políticos dessa região escolhiam um imperador para todo o território o Rodolfo II era o rei da Boêmia a Boêmia por aqui assim é a atual república tcheca ele foi rei da Boêmia imperador do sacro império William IV foi o líder político de outra região que ficava ali no sacro império tem aquela história de que os reis imperadores gostavam de ter em sua corte um astrólogo que naquela época astrólogo e astrônomo era a mesma coisa o Heimers era o astrônomo lá na Boêmia o Birg era o astrônomo lá em Cassel o Birg em particular era um grande construtor de relógios imagina numa época em que a tecnologia era baixíssima o Birg produziu um relógio como esse daqui e esses dois aqui conversavam em particular sobre a astronomia do Copérnico aquela história de que o Sol era o centro e era a Terra que girava em torno do Sol naquela época ainda existia dúvida se era assim ou não era esses dois discutiram bastante e em 1588 o Birg contou para o Heimers que ele estava desenvolvendo uma ferramenta que simplifica as contas que os astrônomos precisavam fazer então é dessa conversa entre o Birg e o Heimers que surgiu isso daqui o fato de que em 1588 o Birg começou a trabalhar com os logaritmos avançando aqui quando o Heimers morreu quem passou a trabalhar lá na Boêmia foi o Brahe o Brahe é aquele mesmo que antes estava lá na Dinamarca ele ficou pouco tempo na Boêmia o Brahe foi para a Boêmia lá no ano de 1600 e morreu em 1601 então ele saiu da Dinamarca passou a ser o astrônomo real da Boêmia e o Brahe foi aquele cara que fez muitas contas para verificar se isso aqui estava certo ou estava errado ele tinha um assistente que depois se tornou o astrônomo real lá da Boêmia o Kepler então o que o Kepler fez foi pegar uma quantidade gigantesca de dados que o Brahe tinha e aí em 1609 o Kepler concluiu que de fato é o Sol que está parado no centro do sistema solar e a Terra gira em torno do Sol numa órbita que é uma elipse eu vou dar uma exagerada aqui é uma elipse mas na verdade ela é praticamente circular só para deixar bem claro que o Kepler conseguiu entender que as órbitas são elipses isso em 1609 antes disso em 1604 o Birg passou a trabalhar lá com o Kepler e o Kepler soube que o Birg tinha essa ferramenta que simplificava as contas que os astrônomos precisavam fazer e foi ele quem disse Birg publica esse troço aí e foi o que aconteceu em 1620 saiu a publicação do Birg sobre o assunto logaritmos então ele pensou bem antes mas não quis publicar incentivado pelo Kepler aí sim aí sim ele publicou o trabalho do Birg não foi tão importante porque houve poucas cópias desse trabalho aqui então ele não divulgou muito o que ele também inventou e aí está a história dos logaritmos a parte do Nepper a parte do Birg os dois que desenvolveram a matéria espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí e é isso aí Obrigado.